Pessoal, vamos falar sobre a PEC que pode aposentar um monte de ministro da Suprema Corte, um monte de gente do STF. Não passa não, mas vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Eu Não Aguento Mais Concordar com o PCO e Peter para Presidente 2022. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a CCJ analisa uma medida que pode antecipar a aposentadoria dos ministros do STF. Para quem não lembra, na época do governo Dilma, o Congresso passou uma PEC chamada PEC da Bengala. Foi a emenda constitucional 88 que foi passada na época, que aumentava a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do STF para de 70 para 75 anos. Então, até o início do governo Dilma, era 70 anos, a Dilma iria indicar cinco ministros no governo dela, porque iriam sair um monte de gente, ela iria indicar um monte de gente no governo dela. O Congresso ficou preocupado, aumentou esse negócio para 75 anos nessa PEC da Bengala. Ela passou, foi aprovada duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado. Então, a Dilma acabou não podendo nomear tantos ministros assim. E o que acontece nesse caso? Agora, Bolsonaro já nomeou dois ministros, está encrencado o negócio da André Mendonça, mas deve andar. E a ideia agora é revogar essa emenda constitucional, ou seja, voltar ao que era antes. Isso é uma coisa extremamente positiva. Por quê? Primeiro, dois ministros já teriam que sair imediatamente. Ricardo Lewandowski e Rosa Weber atualmente têm 73 anos de idade. Então, os dois teriam que sair já, já estariam aposentados compulsoriamente na promulgação desta PEC. Além disso, existem três outros ministros que passariam a ser substituídos no próximo governo. Então, se Bolsonaro se reeleger, ele poderia colocar mais três outros ministros. O Luiz Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Poderia substituir esses três outros ministros no próximo governo. Do jeito que a coisa está hoje, Bolsonaro conseguiu substituir dois nesse governo. Conseguiria substituir os dois, o Ricardo Lewandowski e a Rosa Weber, no próximo. E teria que ter um terceiro para chegar à maioria de ministros um pouco mais alinhados com o conservadorismo, meu amigo. Só se tiver um sucessor do Bolsonaro. Se o Bolsonaro conseguir fazer o sucessor dele, porque até lá vai ser a maioria de esquerda no STF, vai continuar sendo, no final das contas, comandando toda a forma como o país está funcionando. É como está funcionando hoje, né? É o que o Toffoli disse lá no discurso dele. Eles são os imperadores do Brasil, eles mandam em tudo, eles que decidem, no final das contas, as coisas todas. Um absurdo isso, mas enfim, é o que está acontecendo na prática, é isso daí. Então, a única forma... Não tem como tirar ministro do Supremo, a gente já viu. Ah, mas é o Pacheco que não quer aceitar o impeachment, não sei o que lá. Não, não tem como tirar. Porque se o Pacheco aceitar, não vai passar no plenário do Senado. E mesmo que passe no plenário do Senado, o que vai acontecer? Esse ministro vai entrar com uma ação no STF, alegando inconstitucionalidade do processo de impeachment de ministro. E adivinha, o STF vai dizer que é inconstitucional mesmo, é lógico que vai ser, porque os outros ministros todos vão ficar com medo de perder poder, uma vez que tenha sido feito o primeiro impeachment de ministro da Suprema Corte. Então, no final das contas, não tem chance, não tem nenhuma forma de tirar o pessoal da Suprema Corte que não seja pela aposentadoria. E a aposentadoria, hoje em dia, ficou lá pra cima. Existe uma outra PEC que também reduz de volta a idade pra 70 anos, mas ela inclui mais um monte de coisas, inclui mais cargos, inclui vários ministros no Supremo, passaria de 11 pra 15 ou 17, alguma coisa assim, aumentaria o número de cargos de ministros, aumentaria um monte de coisa, mexeria um monte de coisa. Seria até melhor essa outra PEC, mas no fato é que essa daqui que simplesmente revoga a alteração anterior já é uma coisa bastante positiva. O Bolsonaro já poderia colocar quatro ministros e, se reeleger, ele já vai ter a maioria no Supremo a partir do próximo mandato dele. Então, ou seja, é uma coisa bacana, acho que é legal, seria bom realmente o STF, do jeito que ele está hoje. Ele está um absurdo. O foco deveria não ser colocar juízes de direita, conservadores lá. O ideal seria colocar pessoas originalistas, ou seja, pessoas que querem voltar a interpretar a Constituição pelo que está escrito na Constituição. Não, esquece essa parada de entender que os princípios e não sei o que lá, e não sei o que lá, e fazer a hermenêutica cinco dedos que eles fazem lá, não pode ter isso. Se vai partir pra isso, o cara está legislando, ele está fazendo lei ali, ele não está interpretando coisa nenhuma. Então, o ideal seria uma pessoa voltar ao que já foi uma vez o STF no Brasil, de realmente estar na Constituição, está. Não está? Não está. Acabou. Não tem que... Ah, não, mas aplica-se o direito XYZ. Esquece isso, não tem esse negócio. Enfim, seria uma coisa boa. Infelizmente, eu acho muito pouco provável que passe, tá? Isso aqui teria que passar em dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado. Então, eu acho que não tem clima pra isso. Por mais que o Senado e a Câmara estejam meio brigados com o STF, o STF não está muito satisfeito e coisa e tal com isso, isso daqui, aprovar esse tipo de coisa, seria dar um tablefe no STF, e os deputados e senadores não parecem muito dispostos a isso, né? O STF, de fato, conseguiu mandar no país. Hoje em dia ele manda no país e a expectativa que a gente tem de sair disso é só com o tempo. Vamos ver se tem pelo menos essa chance, porque mesmo isso pode ser difícil, né? O STF está mexendo os pauzinhos para não deixar Bolsonaro se reeleger. Estão fazendo o todo possível para evitar a reeleição do cara a qualquer custo, né? Enfim, é o que eu falo pra vocês. Não tem solução pelo governo. Pelo governo sempre vai descambar em ditadura socialista. Todo governo caminha para a ditadura socialista. Alguns estão menos ditadores e menos socialistas? Pode ser, porque ainda não chegaram no ponto, mas estão caminhando pra lá. A saída pro indivíduo é se livrar do governo, deixar o governo pra lá. Ignora o governo. É isso que tem que fazer cada indivíduo no Brasil. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.